É o Natanzinho Eu tô ganhando muito, tô gastando o dobro Ela vem com nós, o que com nós é só conforto Concorrência chora, os menores sorrindo A Gra ou Noronha, elas escolhem o destino O favela do rico, os menores são tudo assim Não corra atrás da grana, a grana corra atrás de mim Nós bebe, nós fuma, nós pode Ela vem sentando, porque sabe que curtir é nosso forte Taca com raiva, essa rama em mim Taca, taca sabuna em mim E ela taca com raiva, essa rama em mim Taca, taca sabuna em mim Vai filho! E taca, taca essa bunda em mim E ela taca com raiva, essa burra em mim Taca, taca essa bunda em mim Olha que eu tô ganhando muito, tô gastando o dobro Ela vem com nós, o que com nós é só conforto Concorrência chora, os menores sorrindo A Gra ou Noronha, elas escolhem o destino Eu disse, favela do rico, os menores são tudo assim Não corra atrás da grana, a grana corra atrás de mim Nós bebe, nós fuma, nós pode Ela vem sentando, porque sabe que curtir é nosso forte Taca com raiva, essa rama em mim Eu disse, taca, taca essa porra em mim E ela taca com raiva, essa rama em mim Taca, taca essa bunda em mim Taca, 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 taca E taca, taca essa bunda em mim E ela taca com raiva, essa bunda em mim Taca, taca bem no Natanzinho Eu Natanzinho Taca, bebê Vai taca essa bunda em mim, viu? Taca de vagar bem Vai, filho E taca essa bunda em mim